Fala meus amigos do canal Ezion Drabak, pra não perder a oportunidade né Eu vim aqui fazer uma busca no 61W em FTA, certo? Fiz apontamento pra ele, agora eu vou retornar agora para o 65W É... 61 e 65 Só que gente, eu vou falar um negócio pra você Eu coloquei agora no 65W e também está no 65W Coloquei, deixa eu ver aqui No 63, também está no 63 Agora eu coloquei no... Colocar no 61, também Então, eu fiz um bi, aliás, um tri apontamento 61, 65 e 63 Três apontamentos em uma só Chega aqui perto, que eu vou te mostrar agora aqui na caridade Como você pode ver gente, estou com antena só Mostra aqui minha esposa Estou com antena só E apontamento aqui Agora esse cabo descendo aqui Agora observa aqui Chega mais perto aqui do aparelho Vou mostrar aqui O cabo está, 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 está Aqui, olha Está dando pra ver? Está, né? Vira assim o celular, assim Não dá, não Aí Está dando Eu não estou vendo, não Nem Então vamos ver aqui, gente Vamos dar um... Deixa eu ligar o flash aqui pra ver Não, vai aparecer o flash Piorou Agora deixa eu colocar aqui Embaixo aí Melhorou? Aí Aí, melhorou, né? Então gente, eu estou aqui agora No 61W Na TP 11, 055 30.000 vertical Vamos observar aqui, ó Certo? E vou retornar agora aqui Vou colocar agora no 63, olha só 63W Está na TP 11, 870 32, 0, 0 Horizontal Certo? 10, 600, normal, ó Vou colocar no mudo aqui O 63W está marcando 52% Agora deixa eu fazer pra você aqui, ó O 65W Na TP 10, 10, 720, 30.000 Está marcando 60%, como você viu aqui, ó Ó, 60%, 65W Na TP 10, 720, 30.000 30.000 Agora vou colocar novamente aqui Vamos agora para o 63, ó 52% no 63 Na TP 11, 870, 0, 32, 0, 0 Certo? E agora vou colocar agora no 61W Ó 62% 62% No satélite Amazonas, né Na TP 11, 055 30.000 62% Certo? Então meus amigos, é isso aí Como você pode observar Minha esposa vai voltar para me gravar aqui Como você pode observar Aqui está Triapontamento Do 61 Do 63 E Do 65W Funcionando aqui Em uma antena só Como você pode ver aqui E eu vim aqui Para fazer a mudança dela Para Voltar ela de novo Para o 65W Para o 65W Que eu estou utilizando lá Para fazer o estado para vocês E eu coloquei Três apontamentos Em um só Para que eu possa Sem que te carona, gente E melhor Sem que te carona Eu coloquei Como você fez isso, Ed? É É simples e fácil Você coloca ela próximo O O 65W Né? Próximo do 61W Porque, ó Vamos dar exemplo para você aqui 65 63W E 61W Do 65W Para o 63W É 2 Graus E do 63W Para o 61W É 2W Se você colocar ela Só que você consegue achar O 65W E Desculpa Você consegue fazer Bia apontamento Para o 61W E o 63W Então Se você virar Se você fazer Bia apontamento Para o 61W E o 63W Se você jogar um pouquinho Para a sua esquerda Você vai achar O 65W Aí vai ficar 65W 61W E 63W Porém O 63W O 61W Como você viu aqui Ficou com 60% O 63W Pela elevação dele Mas ficou com 52% Mas dá para desbloquear Dá para fazer tudo normal Trabalhar normal Então Estou com uma antena só Com 3 satélites E utilizando aí Para funcionar Os 122 canais Que é os mais de 80 canais Eu utilizo ele Para desbloquear O Duosat Desbloquear também O outro tipo de aparelho Com 61W Fazer status Do 63W Em FT Bastante coisa Somente com uma antena Então meus amigos Eu Vim aqui Sozinho Para fazer esse apontamento E não pude perder A oportunidade Tive que chamar Minha esposa Trazer ela para o sol quente Para ela me ajudar A fazer Esse vídeo Ela vai falar comigo A senhora Poderia ter te trazido Um pedestal Né amor É porque eu não gosto De subir aqui Por que não Eu não gosto de subir large Não gosto não Eu gosto Meio de cair Não é porque eu não gosto Então gente É isso aí Vou deixar ela descer aqui Estou ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Restou alguma dúvida Sabe como é que é Nos comentários Que a gente Em breve Quando tiver com sol Mais fresco Eu vou vir aqui em cima Tranquilo Eu vou fazer apontamento Esse apontamento Passo a passo Não somente falando Teoricamente falando Mas eu vou estar Te mostrando Na prática Como fazer esse apontamento Hoje não vou fazer Por causa do sol O sol aqui está Show de bola Né Bom para quem O colatinho está cheio De praia por aí Só um rio doce sujo ainda Cheio de lama Dessa marca Já deu para tomar O sol do dia Então gente É isso aí Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Que a mulher está quase ganhando descer Tchau Fui